Ó Meu Deus, eu amei E é óbvio que eu quero reproduzir Essa é uma trend de você fazer a sobrancelha O delineado, a cor dos cílios E o batom, todos do mesmo tom Será que eu vou conseguir? E eu já decidi que eu quero fazer com esse tom de roxo Dessa máscara, bora? Comecei já separando algumas coisas que eu tenho roxo aqui Tô nervoso O que mais me deixa nervoso é como que eu vou coloreir A minha sobrancelha que é tão escura e tão densa Mas seja o que Deus quiser, vamos lá E cá estou eu, já com a pele pronta Vamos começar essa bagaça? Eu já vou começar pelo mais difícil E eu vou começar preenchendo as minhas sobrancelhas Com essa máscara primer de cílios Aqui da Tracta, que é branca Assim, né, eu consigo Dar um fundo pra minha sobrancelha Pra conseguir tentar deixar ela lilás Bora Ai meu Deus Nervou nas sobrancelhas Meu Jesus O que que eu fui inventar? Vamos vir com a roxa? Pra quem tá perguntando é da Frederica Makeup Essa máscara aqui, ok? Com cuidado e parcimônia Meu Jesus do céu Não ficou tão ruim assim Vou fazer aqui na outra e vou preencher Ó Jesus Depois de muitas e muitas e muitas camadas Eu consegui chegar nesse tom Hum, sete de dez Bora fazer o delineado Vou usar essa sombra líquida aqui Que eu comprei no shopping Que eu já fiz até vídeo aqui Ela é bem roxa Pálpebra bem selada com pó compacto Pra ficar nudezinha e não transferir nada Mas escutam, meu conteúdo não era pra simplificar automaquiagem Mirei no delineado gráfico e acertei em espermatozoides Continuemos Não sei dizer o que penso a respeito Eu tenho esse outro delineado roxo Então acho que eu vou dar um truque aqui Vou ser um pouco mais ousado do que eu costumo ser Agora vamos tentar os cílios Tô aqui aplicando máscara Não sei se vai rolar Tá parecendo uma galinha depenada Passei máscara nos meus cílios Eu tô me sentindo a baby do Brasil Aquela que é mãe da Shiva Da Chandra Kandra Que não é de Israel Da Sherazade Do Charisma Chernobyl e Salamandra Gente, o Barney tá diferente, né? Vamos fazer a boca de uma vez E vamos mostrar como é que tá o resultado final Oi E essa é a versão do Tick Wink Afeminado Eu tô em dúvida Não, não sei se eu gostei Com caramba até que vem Tipo assim Isso parece uma diarreia Enfim, aguardo os comentários de vocês Tick Wink